Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Uma moradora do loteamento Eberlândia, distrito de Amparo, em Nova Friburgo, estava intrigada em ouvir barulhos constantes no terreno onde fica a sua casa, que possui um galinheiro no quintal. A moradora, então, contratou um roçador para limpar o ambiente. Quando o homem estava limpando o terreno, ouviu um barulho no mato, percebendo que um bicho enorme estava se deslocando. Ao se aproximar do animal, percebeu que se tratava de uma cobra de mais de dois metros de comprimento. O bicho estava pronto para atacar, e o homem não teve escolha, sacrificando o animal para poupar a própria vida. A cobra assustou os moradores por conta de seu tamanho enorme. Recentemente, a Nova TV noticiou também um outro caso envolvendo o animal peçonhento em Nova Friburgo. Na ocasião, uma serpente urutu, uma cobra que costuma ser encontrada apenas em regiões montanhosas de Mata Atlântica, foi encontrada dentro de uma residência na cidade. Ela foi devolvida à natureza em uma área de preservação ambiental. Também em janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo alertou a população para cuidados relacionados a animais peçonhentos, uma vez que, durante o verão, é muito comum a ocorrência de acidentes com esse tipo de animal. Já que o calor e o período chuvoso fazem com que muitos deles saiam de áreas de mata e busquem abrigo em outros locais, como quintais, obras e jardins. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.